Olá meus amigos, Panda 300 para vocês, o, sei lá, Panda Pitaco da semana, vou comentar um pouquinho de semana, fiz um vídeo de domingo, estou fazendo hoje, sexta, vídeo da semana aí, semana pesada aí para ser campona né, desgraçadamente pesada, os jogadores brasileiros estão fazendo uma campanha contra o aumento do preço dos jogos do Playstation né, ela aumentou, anunciou um aumento dos jogos da linha Playstation Hits, que normalmente era para ser né, jogos mais em conta né, então teve um reajuste aí, apesar do dólar ter caído, a galera foi lá e começou a fazer uma campanha Playstation Lower Prices né, no Brasil, porque eles estão reajustando, e além disso né, o Playstation Plus, que é o serviço de assinatura da Playstation, terá seus valores ajustados, o preço anual do serviço passará de R$ 149,90 para R$ 199,90, representando um aumento de 33%, imagina mano, 2021 pagar para jogar online, para ganhar jogos grátis, você paga para jogar, para ganhar jogos, só que você paga para ganhar jogos né, alguém já viu esse paradoxo? Então estão fazendo essa campanha, Playstation Lower Prices, jogar tem limites para ver se baixa o preço né, acho que os choristas sustentadores da indústria não estão aguentando o preço de ficar sustentando a indústria sozinhos, não é mesmo? Aí a gente vê o padrão já né, Lorde passa pano, jovem passa pano, passando pano, testa de amolar, testa infinita de amolar espada também né, os caras ou somem né, ou não comenta, porque senão pega mal né, essa semana aí, esses reajustes, apesar do dólar caindo, aumentando o preço do Playstation, botando né, como diria o grande pensador craixista né, o chorista procurando explicar por que a patrulha tá no rabo. Bom, aí a gente vê uns caras né, por exemplo, robô sonista, estão falando numa guerra civil né, basicamente, entre a galera que é fã do Playstation né, tem alguns que ainda tentam passar pano para essas coisas né, tipo assim, o robô sonista postou aqui, tá ficando engraçado, o povo até agora com esse negócio dos preços, que pode, quer dizer, não pode reclamar do preço, tem que pagar e aceitar né, se não quer pagar preço cheio, espera porra de uma promoção, quer dizer, só esperar, é o padrão né, você tem que esperar a promoção né, quem que vai comprar o preço integral desse jeito né, aí por isso que a gente vê essas iniciativas de UNAPES né, os caras falam de sustentar a indústria e tal, quem espera tal, vai lá no né, usa lá o negócio do UNAPES lá, compra as contas secundárias, terceira, terceira, é a hipocrisia desses sonistas viu, se não quer, se não quer esperar a promoção, junta dinheiro, se não quer juntar dinheiro, não compra, tá cheio de modos legalizados para pegar jogos mais baratos também, dá para comprar mídia física, jogos usados, dividir a conta com um amigo, isso aqui não é legalizado viu cara, desculpa falar mano, isso não pode, mas né, na cabeça de vocês eu acho que pode né, mas não só vamos ficar reclamando a vida inteira hahaha, quer dizer, o cara tem que passar pano, porque é uma conta de fã né, é, os preços estão muito caros, tá inviável pagar, ainda mais nessa situação que estamos aí ele jogou, jogou a toalha né, e bom, basicamente não tem o que falar né, cara que passa pano para isso né, aumento de preço aí, situação no mundo inteiro e principalmente aqui no Brasil, pior, a galera sem grana, um monte de gente demitida, pandemia, crise, etc, e o cara com essa de passar pano para a empresinha de meia boca né, além disso essa semana tiveram também um treino, mano essa semana o choro dos choristas, meu amigo chegou em proporção, esse cara aqui, o Ian Gardner, ele é um desenvolvedor de jogos indie né, e ele cansou meio, ele até falou assim ó, eu estou, ah, puto o suficiente para queimar umas pontes, quando ele fala isso é tipo assim, vai, não vai mais fazer, ah, nada com o quem ele tá denunciando né, ele não vai ter mais volta, porque honestamente, qual o ponto de uma ponte que eu não sou permitido a cruzar né, então aqui está um thread sobre a plataforma X, que não é o Xbox né, muita gente, ah plataforma X é Xbox, não, não é, ele tá falando sobre a Sony tá, eu não vou definir plataforma X, mas é operador de um console de muito sucesso e não tem o Game Pass, ou seja, já tira o Xbox, aí a galera ficou entre Nintendo e Sony, só que ele mesmo fala, não, você ficaria surpreso se, né, o cara fala, ah é Nintendo né, não, não é Nintendo, então ele meio que confirmou que é Sony tá, então ele explica aqui ó, que ele dá aos desenvolvedores a capacidade de, ah, tomar conta dos jogos né, não tem essa habilidade, por exemplo, no Steam você tem, você tem lá, você tem um jogo no Steam, você tem um jogo no Steam, você tem lá, desenvolvedor, você pode botar quando que você quer que tenha um desconto, ah, tudo isso tá ao seu alcance, nessa plataforma, na Sony você não tem isso né, você tem que pular através, pedir, ah, implorar pros caras pra qualquer nível de promoção, e o blog não é tão bom como eles pensam que é né, não deixa, ah, se ela não gosta do seu jogo, ela não, não mostra nada dele tá, não há nada que você possa fazer pra consertar isso, ah, lista de desejo não tem efeito, como em outras plataformas, faltou de dizer isso né, por exemplo, no Steam você tem, você tem bastante gente, até os devs pedem, se não dá pra você comprar, bota na lista de desejo, sobe né, ah, mostra pra mais usuários, então, todo marketing pessoal que você faz, não significa nada pra plataforma da Sony, tudo que importa no valor deles né, é o valor deles, o quanto eles dão né, não, eles não, como é feito isso, eles não sabem, eles não compartilham, ah, e eles não colocam o valor que eles dão ao meu jogo né, então, antes de você lançar, você precisa desenvolver o jogo com a plataforma X, entrar, ah, com, é, entrar no, 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 no spread deles, ele tem três gerações de software antigo né, então é difícil de, de fazer o port pra eles, submeter, você manda pra eles um trailer específico da plataforma, tem que ser da plataforma né, ah, escrever um blog da plataforma, e colocar múltiplas formas de mídia social, e pro três e quatro, você precisa ir através de um, 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 um cara que toma conta de contas né, deles, quando perguntado como conseguir um, 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 eles dizem, não sei, é, eles, o, a parte de recursos que dá isso né, e não temos como você saber qual nível de recurso que você tem pra saber qual que vai ser o cara que vai tomar conta, ou seja, extremamente complicada, burocrática né, ah, ah, a propósito, você não pode fazer um, 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 Não pode fazer a coisa que a maior parte das outras plataformas fazem, né? Como Steam, Xbox, etc. Ah, mas não se preocupe. Tem um jeito de você aparecer. Tudo que você precisa é gastar 25 mil dólares para aparecer. Ah, e 30% do que você ganhar. É uma barganha, né? Olha só como os caras são gananciosos, né? Dessa empresa aí que a galera tá passando pano. E quando o jogo tá na plataforma, sem qualquer suporte da plataforma, você acha que pode sincronizar os descontos com a plataforma X, com o Steam e outras, tá errado. Os descontos são apenas de convite, né? E são muito limitados também. Ou seja, é uma plataforma extremamente limitada, né? Foi há muitos anos, literalmente, que nós colocamos um título em desconto. E eu falei que alguns desenvolvedores muito populares, hoje em dia, eles tiveram a mesma experiência. Então, mesmo que o seu jogo tenha um lançamento muito bom, e esteja bem em outras plataformas, você ainda pode não ser convidado para fazer o desconto na deles. Quem sabe, né? Em conclusão, a plataforma da Sony tem muito sucesso e é um hardware muito bom, mas o back-end, né? E os processos deles são do começo dos anos 2000. 20 anos de atraso, né? Você não tem ideia de como suceder nessa plataforma e eles não me dizem como, né? E mesmo se você conseguir o sucesso, eles podem te ferrar de qualquer forma. Então, para qualquer gamer, na próxima vez que você estiver infeliz com o jogo, nunca ter desconto na Sony, ou um jogo que você ver nunca vai estar na Sony, por favor, vá lá e reclame com a Sony, né? E eu vou andar com o meu cachorro e me acalmar e etc. E aproveitou, né? 15 minutos de furo. Inclusive, o Pito fez um vídeo, né? Meu brother, o Pito de paia. E aí ele pegou o thumb que o Pito fez no celular, né? Muito legal, Pito. Parabéns. Aí ele pegou a foto que o Pito fez. Fala, vai ser a minha nova foto de perfil. Muito legal. Bom, aí agora, além de tudo, né? Isso aqui é generalizado, não é específico da Sony. A Sony inventou essa parada de Directors Cut agora, né? Ou seja, o que é o Directors Cut? É o antigo remaster, remake, né? É o Next Gen. Ou seja, esse jogo saiu para o Playstation 4 e agora ele vai sair com DLC a mais no Playstation 5. E aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer comprar de novo. Você acha que você pode pegar o antigo e jogar? Não. Pagar só a diferença da DLC? Não. Você tem que comprar de novo, né? Então, isso não é uma coisa padrão só no Playstation, tá? Isso, a maior parte das empresas está vendo. Por que que eles fazem isso? Porque você compra. Porque a galera que tem, essa galera que vai aqui e defende. Fala, não, vou comprar, sim. Puxa vida, os caras estão reclamando de preço. É só juntar dinheiro e comprar. É o mesmo motivo pelo qual, por exemplo, como o Markson falou, né? Para quem não conhece, o Markson tem um canal de jogos também, de filmes de terror também, muito legal. Quem não conhece ele, muito bom. E ele está falando dos remasters, né? Que foram anunciados no Final Fantasy. Você vai ver os remasters, né? Do 1 ao 6, né? Que são basicamente o Nintendinho, né? Esses três são do Nintendinho e esses aqui são do Super NES, né? R$288,00 com desconto, galera. Quer dizer, é o preço que eles querem colocar. E toma aí, se quiser e se não quiser, azar o seu. Meu, é inaceitável isso, que a gente aceite esse tipo de coisa. É a mesma coisa agora, por exemplo, que já estão querendo vender um... Estão querendo colocar um remake do Dead Space. Vai ser vim preço integral, por quê? Porque a EA viu... Para que você não precisa estar aquele meme, né? Você não precisa desenvolver jogos novos. Você pode pegar os mesmos jogos antigos, mexer em algumas coisas dele, colocar coisas gráficas, tirar a câmera apontando para a bunda do personagem e relançar eles como Legendary Edition, Director's Cut Edition. Por quê? Porque a camponada vai lá e compra. PCista também, vão lá e compram esses jogos. Nossa, hype, meu Deus. É literalmente o mesmo jogo. Ainda mais no PC, que você tem a opção de instalar mods. Se você for macerrer e souber instalar os mods, saber tirar o melhor do jogo, você tem uma experiência melhor. Para quê, né? Então fica essa mania aí agora de relançar os jogos. E quem é o culpado disso? É a galera que vai lá e já faz pré-order desse tipo de coisa, né? Deplorável isso. Mas é isso, galera. Sem me estender muito, era só para dar esses comentários aí da semana, né? Isso aí era para ser três vídeos diferentes, mas acabou ficando um só. Me perdoem, vamos ver se semana que vem eu consigo manter aí, né? Os dois ou três vídeos semanais. Beleza? Como sempre, se você me curtiu, aquele joinha ajuda bastante. Se você não curtiu, coloca o dislike. Me siga também no Twitter para ver notícias, etc. Como sempre, agradeço a audiência. Muito obrigado a todos que acompanham aí o canal. Beijo, mano. Vamos live. É nóis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.